Olá a todos, me chamo Lana Bezuska, estou como coordenadora adjunta da 4ª Fri-Rei. A Secretaria de Estado e Educação da Paraíba está promovendo a 4ª Fri-Rei, festa literária da rede estadual. E no ano de 2024, nosso homenageado é Pedro Américo, com o tema Pedro Américo, das telas às páginas, 180 anos de história. Lembro a vocês que no site da Secretaria de Estado da Educação, no programa Fri-Rei, vocês vão encontrar o guia de orientações pedagógicas e manual para bibliotecas escolares. Em meados do mês de março está prevista a publicação do edital, com as normas e o quantitativo de produções por escolas e gerências. Ontem, tivemos a abertura oficial da 4ª Fri-Rei com o coordenador Tiago Germain e os convidados Madalena Zácara, escritora e professora de artes, e Bruno Galvêncio, escritor e historiador. Antes de iniciarmos a programação de hoje, gostaria de agradecer aos secretários da Secretaria de Estado da Educação, em nome do professor Antônio Roberto Souza, aos gerentes regionais, aos articuladores regionais, aos gestores e principalmente aos professores da rede estadual que estão participando da oficina de crônica. A professora Daphne Leandro irá apresentar o gênero textual crônica. Esse gênero deve ser trabalhado na sala de aula com os estudantes. E antes dela iniciar, vamos conhecer um pouquinho. Daphne Leandro é professora de língua portuguesa, graduada pela Universidade de Brasília, UNIB, mestra e doutora em literatura também pela UNIB. Possui experiência de 10 anos em sala de aula nos segmentos de ensino fundamental, médio e superior, além de ministrar cursos e oficinas sobre escrita criativa e redações para concursos. Também participou da organização em júri de concursos literários do FNDE-MEC. E na correção de redações de grandes certões, seus interesses são a escrita, o texto, a formação de leitores e o trabalho de textos literários em sala de aula. Vamos conhecer a oficineira Daphne. É com você, Daphne. Boa noite. Oi, Lana. Boa noite. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui nessa festa maravilhosa que é a Fli Rede, para falar com vocês sobre crônica. esse texto que é tão presente na minha vida, como leitora, também como escritora. E acho que vai ser uma noite muito produtiva. Espero que eu possa contribuir aí nas práticas pedagógicas dos professores e das professoras que estão aqui hoje para pensar aí possibilidades, sequências didáticas para a gente trabalhar em sala de aula. Vamos começar, então? Eluá, você pode colocar os nossos slides? Isso. Então, como vocês sabem, a nossa festa se chama, está com esse tema, homenageando esse grande paraibano, fazendo essa homenagem a esse paraibano, Pedro Américo, Pedro Américo das Telas às Páginas, 180 anos de história. E o objetivo dessa oficina de hoje, que eu vou apresentar aqui para vocês, é apresentar possibilidades de leitura e escrita de crônicas em sala de aula a partir da obra e da vida do paraibano Pedro Américo. Vocês vão ter acesso aos materiais que foram elaborados, os manuais, pela coordenação da Fli Rede. e mostrar como esse paraibano tão prestigiado, que é o Pedro Américo, ele era multifacetado, né? Ele era um artista, um curioso sobre a vida. E isso vai ser muito importante na nossa oficina, porque para escrever crônica, a gente precisa ter um olhar mais atento pela vida, né? Porque o tema, a matéria-prima da crônica é o cotidiano, né? Então, preciso estar atento nisso. O tema da nossa oficina é independência para quê? E aí, vocês vão entender, durante a oficina, a sequência didática que eu preparei, como é que acontece essa abordagem a respeito a partir desse tema. A gente vai usar uma cronista, o texto de uma cronista contemporânea, para pensar uma produção literária. Pode passar, Elua, por favor. Então, vamos lá. Vamos pensar o que é uma crônica, né? Que texto é esse? Quais são as características desse texto? Como é que a gente escreve uma crônica? Como é que eu dou aula de uma crônica, né? Então, uma crônica, ela pode ter vários gêneros em um, né? Ela tem a poesia, porque ela tem um olhar afetado pela realidade. Como é que eu vou escrever sobre o cotidiano, fazendo daquilo um texto como crônica, um texto literário, um texto trabalhado esteticamente, né? Eu preciso ter um olhar para aquele texto, para aquela situação, um olhar que é mais poético, mais estético, né? Também dentro dele, a gente tem a ficção, porque a gente tem a narrativa, né? A gente está contando uma história, um fato que aconteceu, e ele também é um texto jornalístico, né? Então, são fatos, são ocorridos, traz reflexões, traz críticas, e traz o tema, os temas do cotidiano, numa linguagem informal. Ele é um texto em que a linguagem que é trabalhada ali, que a gente vai observar como isso vai ser importante, inclusive em sala de aula, para trabalhar com os alunos, é pensar como é que eu trabalho um texto que privilegia a linguagem informal, porque ele tem esse caráter de informalidade, né? E onde é que circula esse texto? Bom, a gente vai ver, a crônica, ela surge, primeiro, né? O meio de circulação dela é o jornal, então, ela está ali no jornal impresso, né? Como era antigamente, principalmente, né? Ou esse consumo desse tipo de material, e aí depois ela vai para os coletâneas de crônicas, ela vai para os blogs, na era dos blogs, e ela está muito nas redes sociais. Ela está muito presente hoje nas redes sociais, né? No e-book, nesses outros formatos de agrupar o texto. Pode passar, né? Uma outra característica importante da crônica é a subjetividade. Então, essa visão pessoal a respeito de alguma coisa específica, de um fato desse do cotidiano. E aí, antes de vir para essa nossa oficina, eu estava separando aqui os livros que eu tenho sobre crônicas que eu acho interessantes que vocês vão poder depois pesquisar, que é esse aqui do Antônio Prata, 30 e poucos. Também ele tem um outro que é Nude Botas. Antônio Prata é um jornal... Deixa eu ver para onde aqui. Antônio Prata é um jornalista que escreve para Folha, O Globo, Piauí, Revista Piauí. E ele fez uma coletânea, né? Esse e o Nude Botas também são coletâneas de crônicas, né? Então, tem umas crônicas muito divertidas. Tem uma que eu gosto muito, que ela é sobre um dia que ele estava em casa com os amigos. e quem for mais velho vai lembrar, na época, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha um apresentador chamado Bozo, um palhaço, né? E ele dava alguma... Fazia umas ligações para o estúdio e ele dava algumas... algumas... brindes, né? Brinquedos, bicicletas. E aí, eles ligaram e foram atendidos, assim, uma coisa que era difícil. Só que eles iam ganhar a bicicleta, mas eles tinham que dizer o endereço e eles não lembravam a rua e não tinha nenhum adulto, eles estavam sozinhos. Então, a partir desse fato, engraçado e quântico, ele vai ter sendo ali uma reflexão sobre saber onde se mora, né? Sobre saber o seu endereço. Então, uma visão pessoal à subjetividade, que é muito importante. Porque, como eu vejo um fato, não vai ser como outra pessoa enxerga. essa subjetividade é importante de ser destacada na produção de textos de crônica, né? Uma outra coisa também que tem muito presente na crônica é esse tom irônico, sarcástico, melancólico, ou mesmo de humor, que a crônica vai trazer, como nesse caso, né? E aí, eu trouxe uma leitura de um livro que é meu, né? Que é de uma coletânea de crônicas, de um texto que, como a gente está aqui na maioria do nosso público de professores, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Começa assim, é na época da pandemia do COVID e nós ali nos organizando em atendimentos híbridos, presenciais e essas tecnologias. Quarta-feira à tarde, 35 graus e 15% de umidade do ar. No ano do fim do mundo. Teve desafio ortográfico na sua aula ontem, que é híbrida, o que implica em um espetáculo aterrorizante, no qual você e eu assistimos a professora usar o quadro, a tela, projetar a tela, interagir com os alunos na sala e com os alunos que estão em casa e responder a mãe que pergunta o que é mesmo para fazer? Enquanto ensina mentes de oito anos a fazer divisão. No fim do desafio, você me disse orgulhosa que acertou tudo e mostrou os Cs gigantes ao lado das palavras. Um milésimo de segundo depois, um pouco constrangida, você disse, na verdade, errei duas palavras, mas coloquei certo mesmo assim. Certeira das minhas convicções pedagógicas, retruco que não era justo agir assim. Então, você lança no meu colo como uma bomba em contagem regressiva. E a vida é justa? O corona é justo? Enfim. Então, essa crônica, esse é um diálogo que eu tive com a minha filha, que estava ali, e que teve isso, e eu escrevi esse texto, essa crônica, com essa sacada de humor e de sarcasmo e também de reflexão sobre vida, sobre justiça e sobre aquela situação que a gente estava vivendo. Ainda que a crônica seja ligada ao momento, quase sempre, ela nasce sendo publicada em periódicos, nos jornais, ela mantém a atualidade porque ela tem temas mais gerais, ela trabalha com temas mais gerais. Então, ela mantém essa atualidade. Eloá, pode colocar o slide, por favor. Enquanto Eloá coloca, eu queria mostrar para vocês outra coletanha de crônicas, que é essa aqui, essa daqui com três autores. Então, a gente tem aqui Gregório Duvier, Maria Ribeiro Chico Sá. Também é um outro jeito de crônicas, de agrupar as crônicas a partir de mais de um autor, porque como são textos curtos, é possível fazer isso num único livro. Pode passar, por favor. Bom, essa é uma frase do Antônio Cândido, que é um crítico muito conhecido, quem for de língua portuguesa vai saber quem é, célebre mestre da literatura, que ele diz assim, a crônica ajuda a estabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Ela é um pequeno comentário publicado em revista ou jornal acerca dos fatos reais ou imaginários. Focaliza um tema restrito em prosa amena, coloquial, onde aparece, por vezes, um toque de humor e sentimentalismo. Então, tudo isso que a gente disse, que eu disse antes, esses pontos que eu coloquei aqui, o Antônio Cândido resume nessa citação maravilhosa. Então, a crônica, ela é um texto que pode ser porta de entrada na construção, na formação de leitores e de escritores também, por conta, principalmente, desse caráter dela informal, do caráter dela de texto curto, por ela estar ligada a temas do cotidiano. Então, nós vamos ver que qualquer coisa, praticamente, pode virar material de crônica, né? Por quê? Porque a crônica precisa do meu olhar subjetivo sobre aquilo. Então, a gente precisa ter um olhar atento. É isso que vai fazer o que o Antônio Cândido chama de essa dimensão entre as coisas, entre a vida, né? Isso poderia ser um sinônimo para a vida cotidiana e as pessoas, tá? Focalizando nesse tipo de texto que vai ter sempre essa sacada no final, né? Desse toque de humor ou de sentimentalismo que é provocado pelo melancolismo, pelo sarcasmo, pela ironia, pela sagacidade ali na escrita. Pode passar. E na sala de aula? O que a crônica pode fazer na sala de aula, né? O que trabalhar esse tipo de texto na sala de aula pode fazer por todos que estão envolvidos ali naquela sequência didática? Ela pode atualizar os alunos sobre assuntos diversos, né? Então, se você for fazer leitura de crônicas em sala de aula com interpretação também, você pode fazer com que esses alunos tenham, assim, conhecimento, passem por conhecimentos contemporâneos dos mais diversos. Porque existem crônicas sobre cultura pop, sobre política, sobre economia, sobre alimentação, sobre relacionamentos, sobre tudo. Então, trabalhar a crônica na sala de aula é uma forma de atualizar os alunos sobre assuntos diversos. Também, como eu disse antes, de despertar o interesse pela leitura, né? Então, como é um texto curto, eu li para vocês aqui um texto de uma página. Os textos do Antônio Prata também são duas páginas, uma frente e verso apenas. Textos curtos para trabalhar a formação de leitores, para fazer com que eles se despertem para esse universo que se abre a partir da leitura, né? Além da formação do pensamento crítico e reflexivo. Quantas questões, por exemplo, nesse texto que eu li para vocês há pouco, podem ser levantadas a partir de uma leitura? A questão da própria pandemia na época, né? As questões sobre a educação naquele momento, os desafios, quais eram os desafios, como os desafios eram dados em instâncias diferentes para a rede pública, para a rede privada, por que que isso acontece, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Então, são todas questões que vão passar pela formação do pensamento crítico e reflexivo dos alunos que pode ser trabalhado em sala de aula. Além da elaboração da própria identidade e subjetividade do aluno, porque afinal de contas ele vai ter que jogar o olhar dele sobre determinado fato, né? E isso é muito importante. É importante que em sala de aula a gente considere todos os olhares sem julgamentos de certo ou errado dos alunos a partir do que eles vão trazer na escrita, né? Então, mesmo que você não concorde, ali, ele vai trazer uma perspectiva a partir da visão de mundo dele e aquilo precisa ser ressaltado porque faz parte da construção da identidade e da subjetividade. Pode passar. Bom, aí eu trouxe um trecho de um texto do Rubem Alves que também é um cronista célebre para a gente pensar como é que a gente faz para jogar esse olhar atento sobre as coisas, né? como é que eu faço para que o meu aluno, para que eu mesma como professora consiga entender o que é material de crônica e o que não é material de crônica. E aí eu trouxe esse texto para vocês. Olhem só. Pegue uma cebola e corte no meio. Então, olhe bem para ela com olhos de criança. Se você não sabe o que é o olhar de uma criança, leia o poeta Alberto Caeiro para aprender. Uma paciente minha dos tempos que eu exercia a psicanálise olhou com olhos de criança para uma cebola cortada ao meio e ficou tão espantada com o que viu que pensou que estava ficando louca. Uma cebola cortada é mesmo um espanto. Pablo Neruda olhando para uma cebola escreveu rosa de água com escamas de cristal. Agora figure que uma cebola cortada é um modelo do mundo. bem no centro, lá onde o primeiro anel é tão pequeno que nem chegou a ser anel, põe uma criança. Imagine que os anéis são os mundos que ela precisa conhecer para viver. Mas não é possível comer o que está longe. Não é possível pular anéis. Só se pode comer o anel depois que se comeu o primeiro, o segundo e o terceiro anéis. A cebola cortada me sugeriu a forma como o primeiro círculo deveria ser organizado. como os anéis de uma cebola na ordem certa. O que estaria contido no primeiro anel? A resposta é fácil. O primeiro anel que abraça a criança é a sua casa. Então, nesse trechinho aqui do Rubem Alves, a gente pode pensar assim, para que eu possa entender o que é material de crônica, eu preciso jogar um olhar de criança em cima da vida. Esse olhar inaugural, esse olhar que vai ver, por exemplo, um dia nublado e vai pensar como os dias nublados mexem com a gente, deixam a gente mais introspectivos, deixam a gente mais pensativos, enquanto os dias de sol iluminam a nossa vida. E como isso pode virar um texto, né? O que eu posso refletir a partir dessa dualidade entre os dias nublados e os dias solares? Ter esse olhar infantil, conseguir perceber que uma cebola não é só uma cebola, ela pode ser uma metáfora do mundo, né? Tudo isso é um olhar que a gente tem que ter sobre a vida e sobre a escrita, sobre a escrita de crônicas. Pode passar. E aí vamos falar do nosso homenageado, né? O nosso homenageado Pedro Américo, ele era o interessado pela vida, ele tinha esse olhar inaugural, né? Porque, afinal de contas, só uma pessoa com um olhar de criança, um olhar inaugural sobre a vida, é capaz de ser tantas coisas quanto Pedro Américo foi. Pedro Américo foi artista visual, caricaturista, ele foi romancista, poeta, arquiteto, arqueólogo, sociólogo, professor, filósofo, doutor, ecologista, político, parlamentar, entre outras atividades. Então, só mesmo uma pessoa muito interessada e curiosa pela vida pode ser tantas coisas, pode estar disposta a aprender tantas coisas em tantas diferentes áreas. Então, esse olhar do Pedro Américo pela vida é algo que vocês podem usar em sala de aula, né? Estar interessado não apenas no meu nicho de interesse principal. Por exemplo, às vezes as crianças elas ficam com interesses fixos em determinadas coisas, né? Mas muitas vezes aquilo que vai acontecer ali é porque ela não conseguiu ainda ampliar a sua visão a partir das perspectivas, né? A partir do que pode acontecer. E isso é papel da escola também, mostrar essas novas possibilidades, mostrar que é possível esse olhar diante da vida, né? Então, pode passar. A produção literária, porque Pedro Américo foi romancista, Ele foi escritor, ele escreveu ensaios, poemas e quatro romances que eu destaquei aqui, os romances, né? O Holocausto, em 1882, Amor da Esposa, uma narrativa histórica de 1886, O Foragido, de 1899 e Na Cidade Eterna de 1901. Pode passar. Aí, aqui, eu trouxe um trecho desse primeiro romance, que é O Holocausto, da produção literária de Pedro Américo, para a gente ver como é possível trabalhar, por exemplo, esse trecho pode ser uma proposta de atividade para que se comece a trabalhar a crônica em que o tema seja o local que você vive, porque o local é um tema para a crônica, pode ser um tema para a crônica. Então, ele começa para a gente trabalhar como é que o olhar, esse olhar estético diante de uma coisa que é do cotidiano, a rua, a cidade que a gente vive. Então, ele fala assim, a vida passada na Praça da Areia é com efeito triste e monótona, quase invariavelmente igual às noites em duração. Os dias são ali frigidíssimos e sombrios durante o inverno. e no verão radiantes e alegres. Nesta estação, quando o sol transpondo as últimas assomadas dos mais altos montes do Curimataú vai atufar-se nos vapores do ocidente, o céu reveste sucessivamente as mais brilhantes cores do arco-íris. É a hora em que a irradiação sideral começa a refrescar a terra e principia o mugido dos ventos impacientes da noite. Então a luz avermelhada do poente resbala pelo cimo das mais altas fragas encontra perpendicularmente os muros das pequenas habitações de areia e presta-lhe escudo considerado de longe o aspecto de alguns desses castelos da Idade Média. Então a gente pode observar e trabalhar em sala de aula aqui a descrição da cidade de areia pelo autor Pedro Américo aqui nessa obra. Como é que ele olha aquele pôr do sol olha as estações as ruas de uma forma mais inaugural de uma forma mais poética pensando sobre aquilo de uma forma que vai para além da plastificação da vida cotidiana ele consegue alcançar e falar de coisas que estão no dia a dia da gente com mais detalhe com mais poesia esse olhar que é importante para a crônica. Pode passar. Bom, então vamos pensar agora as nossas sequências didáticas. Para pensar essa sequência didática eu pensei numa teoria que é de formação de leitores em que a gente avalia a gente pensa prepara e avalia as atividades em três instâncias pré-leitura durante a leitura e pós-leitura tá? Então você vai trabalhar com os alunos você vai trabalhar com eles a partir desses três momentos pré-leitura leitura e pós-leitura então a minha sugestão de pré-leitura de crônicas é antes retomar com os alunos o que eles têm de conhecimento prévio a respeito disso a respeito desse tema desse gênero textual então pedir que os alunos no caderno dividam uma folha em três colunas cada coluna contendo os seguintes os seguintes itens o que eu sei sobre crônica o que eu acho que eu sei e o que eu gostaria de saber isso antes de você conceituar o que é crônica demonstrar o que é crônica então é uma atividade para que o aluno comece a pensar sobre aquilo a partir do nome situando dentro do que você já vem estudando então provavelmente o gênero jornalístico então ele vai fazer essas inferências a partir do seu repertório e aí eles vão completar individualmente suas próprias folhas e em grupo eles vão compartilhar seus pensamentos então o que um acha o que o outro acha os grupos eles podem criar uma lista coletiva de quero saber então depois que todos os grupos fizeram essa essa parte da dinâmica o professor pode juntar as as respostas ali do quero saber e montar uma lista coletiva que vai tentar ser atendida ali durante as próximas aulas né fazer com que eles saibam essas lacunas de conhecimento ali então pra montar isso em grupo né compartilhar então a partir dessa lista criar uma lista guia pra toda turma nessa atividade de preleitura é possível levar os alunos a fazerem autodiagnósticos do que eles sabem sobre a crônica né principalmente provocando a curiosidade e o interesse deles então o que que vocês sabem é um texto curto é um texto longo é narrativo onde é que circula são perguntas que podem ser feitas pode passar sugestões de perguntas estimulantes pra esse momento né então o que que provoca a escrita de uma crônica eu sei eu quero saber ou eu acho que eu sei a resposta sobre isso onde esse tipo de texto é publicado vocês já leram algum algum texto desse tipo o que vocês acham que significa a palavra crônica né então de onde é que vem isso né e depois em um outro momento ou mesmo após a criação dessas listas focar na etimologia da palavra então crônica versus a relação com o tempo né então pensar como a crônica ela é um texto que fala do momento do cotidiano mas ela se estende em interesse no tempo porque ela é uma um tema os temas geralmente são universais pode passar e aí eu trouxe aqui três trechos de três crônicas de grandes cronistas né grandes escritores pra gente ver como é que mesmo a crônica pode ser tema da escrita de uma crônica né então meta linguagem mesmo a crônica pode ser em tantas outras coisas então aqui a gente tem uma crônica do Machado de Assis que o título é o nascimento da crônica então ele vai dizer há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade é dizer que calor que desenfreado calor diz-se isto agitando as pontas do lenço bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua outras sobre a febre abarela manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace et rupi está começada a crônica então ele está pensando aí o que eu começo a crônica a crônica pode começar dessas conversas bem triviais ordinárias que a gente tem no dia a dia ai que calor eita mas choveu isso pode ser o começo de uma crônica pode passar para a próxima essa é a última crônica de Fernando Sabino esse é só um trecho gente todos esses textos estão em domínio público também vocês vão ter acesso a esse material mas eu trouxe só uns trechos para que a nossa oficina não se estendesse muito só para vocês terem um exemplo então a última crônica de Fernando Sabino a caminho de casa entro no botiquim da Gávea para tomar um café junto ao balcão na realidade estou adiando o momento de escrever a perspectiva me assusta gostaria de estar inspirado de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um eu pretendi apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano fruto da convivência que faz a mais digna de ser vivida visava ao circunstancial ao episódico nesta perseguição o acidental quer no flagrante de esquina quer nas palavras de uma criança ou no incidente doméstico tornou-me simples espectador e perco a noção do essencial lanço então um último olhar fora de mim onde vivem os assuntos que merecem uma crônica isso é bonito né ai meu brinco caiu isso é bonito né a gente lançar fora de si um assunto para o mundo um olhar para o mundo que é lá onde merecem os assuntos estão que merecem virar uma crônica né é no outro é o meu olhar sobre o outro sobre a vida que acontece do lado de fora pode passar aila lá por favor e aqui eu trouxe a tela mais icônica mais conhecida do nosso homenageado do Pedro Américo né que é esse o grito do Ipiranga para a gente pensar sobre o que é falar sobre a realidade então você vai ter que ter um desafio como professora também em sala de aula eu também tenho esse desafio quando eu vou trabalhar com crônicas que eu falo que é um conversar sobre a realidade sobre o cotidiano geralmente os alunos produzem um relato eles fazem uma narração apenas de um fato e não é sobre isso a crônica né ela não é um relato estático da realidade eu não estava por exemplo naquele texto inicial contando que de mãe como foi o meu dia pandêmico com a criança em casa e ensino online não eu a partir da realidade da minha reflexão sobre a realidade eu escrevo um texto que é reflexivo e é subjetivo é crítico né e aí eu trouxe esse quadro porque ele é muito famoso né é claro é muito conhecido e eu queria que vocês pensassem como mesmo uma pintura como essa ela não é o retrato da realidade não é o retrato da realidade porque primeiro porque ela foi uma pintura encomendada então ela acontece anos depois da proclamação da independência né então ela também existem alguns elementos que o Pedro Américo inseriu aí como por exemplo esses esses trabalhadores nessa ideia de colocar o povo como participando desse momento histórico né então ele faz intervenções na realidade que é exatamente o que a gente vai fazer também no texto da crônica a gente vai intervir nessa realidade né então ele não pode ser só um retrato estático da realidade nenhum texto literário é nenhuma obra de arte nenhuma manifestação artística assim como a pintura como a escrita como o texto teatral é a representação estática da realidade é uma intervenção da realidade então ter o olhar atento para ressaltar isso com os alunos também pode passar Eluá bom aí vamos para a nossa atividade né lembra que o tema da nossa oficina é independência para quê que era um jogo que eu pensei a partir desse quadro do Pedro Américo e dessa crônica da Marta Medeiros que é uma autora contemporânea né então vamos ler para a gente poder entender o que qual é a minha proposta tem uma série de coisas que a gente deseja na vida uma profissão que nos realize uma intensa vida afetiva viagens amigos descobertas mas se eu tivesse que resumir em uma única palavra que considero a mais importante conquista esta palavra seria independência começou a contagem regressiva para o 7 de setembro dia em que se comemora a independência do Brasil no entanto prefiro comemorar a minha a sua a nossa não há quem não sonhe em trabalhar por conta própria ser patrão de si mesmo os que conseguem não trocam por nada como conseguir isso dominando um ofício indo além do que os outros aprenderam fazendo as coisas do seu próprio jeito arriscando parece difícil e é e mais difícil ainda é ser independente no amor pode passar paixão não entra nessa conversa quando estamos apaixonados somos ai estou com uma margenzinha bem no lugar vou pular somos dependentes de telefonemas de e-mails de declarações de presença constante já o amor que é um estágio posterior mais sereno e seguro que a paixão permite o desenvolvimento da independência você não precisa estar em todos os lugares que o seu amor está você não precisa concordar com tudo que ele pensa você não precisa abdicar dos seus projetos você se sustenta você conta você existe tem gente que abre mão disso por puro comodismo prefere ser uma sombra um espelho defende-se dizendo que não tem outro jeito mentira é uma escolha ir sozinha ao cinema viajar pagar suas dívidas dirigir não aflingir-se tanto com a opinião alheia saber cozinhar para si mesmo entreter-se com hábitos solitários como a leitura pegar um táxi resolver os próprios problemas tomar decisões com confiança pode passar então esse texto da Marta Medeiros é um texto que vai falar sobre independência no aspecto individual não é isso? então qual é essa independência que a gente quer pensar aqui para o nosso público de alunos do EJA do ensino médio mesmo alunos dos anos finais do ensino fundamental né é que estão começando a pensar sobre isso né sobre como vão se colocar no mercado de trabalho como é que é a vida adulta então como é que é pensar ser independente financeiramente emocionalmente a partir dos nossos sentimentos também em relação aos outros né então essas são questões que vão estar norteando ali então a gente vai focar nessa atividade a independência no sentido individual e não nesse sentido coletivo de enquanto país né mais no individual por quê porque a crônica privilegia esse olhar subjetivo pessoal né então a gente vai focar nesse tema quais são as perguntas estimuladoras que a gente pode fazer aí pós leitura pós leitura desse texto para os alunos em sala qual tema abordado então eles vão falar sobre independência aí o professor precisa estar atento às modelagens necessárias né que tipo de independência tem relação com a independência do país por exemplo marcar essas diferenças né para quem a autora pensou em escrever esse texto então isso é uma coisa muito importante quem é o meu público leitor quem vai ler esse texto né por exemplo esse texto não é direcionado para criança porque a criança não tem repertório para alcançar isso então fazer essa pergunta também é essencial é possível pensar a independência das perspectivas coletivas e individuais então tem um trechinho lá da crônica que ela fala que não é uma escolha ser dependente das pessoas você pode estimular a reflexão pensamento crítico todo mundo que é dependente de alguém é porque escolheu ser dependente daquela pessoa e a partir dessa pergunta criar um debate uma discussão em sala de aula com modelagem e fazer essas relações entre a perspectiva coletiva e individual o quanto é preciso que coletivamente quanto sociedade a gente tenha alguma estabilidade econômica para que a gente possa se desenvolver independente de forma individual então esse é o momento de fazer aquela reflexão crítica uma outra atividade aqui é perguntar quais as diferenças entre os gêneros porque a crônica é um gênero que está ali no grupo dos jornalísticos e os gêneros jornalísticos eles são bem parecidos em alguns aspectos a crônica talvez seja o mais diferente ali porque ela vem com uma narrativa que pode ser mais distante dos outros gêneros mas você pode trabalhar os gêneros jornalísticos então como? a partir dessa última pergunta você dividir a turma em grupos e dar a cada grupo um gênero e orientar-nos para uma pesquisa sobre o gênero então notícia entrevista conto memória poesia romance para a gente trabalhar as características desses gêneros mas você não vai chegar lá e dar as características vamos fazer o nosso aluno fazer essa pesquisa né sobre as características dos gêneros e depois um representante de cada grupo aponta as características do seu gênero e dar um exemplo e esse material vocês podem produzir e compor um mural para a sala que durante a escrita você vai ter como acessar as características tá e no processo de escrita como é que a gente faz então a gente fez pré-leitura leitura e agora a gente vai para a pós-leitura né então conversar com os alunos a respeito das etapas da escrita de um texto meus alunos tem sempre essa dificuldade a maioria das pessoas tem né de achar que o texto é assim eu sentei e escrevi o texto versão final não é isso o texto tem cinco etapas planejamento então eu vou pesquisar e vou esboçar o que eu pretendo escrever vou rascunhar aquilo eu vou revisar eu vou editar e só então ele está pronto para ser publicado né no sentido de ser lido de ser entregue como uma versão final então explicar bem para os alunos essas etapas acompanhar a escrita de cada etapa desses alunos né mesmo que não seja o professor vendo cada etapa pedir com que eles troquem os esboços e vejam o que está faltando de um o que ele pode sugerir para o colega a respeito daquela etapa da escrita a sugestão é que os alunos em grupo elaborem as características essenciais de cada etapa então separando um grupo por etapa o grupo do planejamento o grupo do rascunho e depois socializem as impressões o que a gente acha que tem que ter no planejamento e no rascunho quais são os critérios né o que que essas etapas do texto precisam ter e aí você pode criar uma lista com isso que eles produziram para que eles possam acompanhar durante o processo de escrita então planejei no meu planejamento eu tinha que fazer uma pesquisa eu fiz essa pesquisa fiz eu dividi o texto em parágrafos e disse o que eu ia escrever em cada um eu fiz isso fiz então fazer essa etapa pode passar ela lá apontar que a introdução tem que ser breve e criativa né a partir de um acontecimento ordinário então a gente já sabe disso essa é uma escolha que ele tem que fazer lá no planejamento né qual é esse assunto comentário sobre o tema então a exposição da opinião alertar sobre a necessidade do uso de eu acho então é um texto pessoal mas ele não precisa ele não deve ter esse tom de eu acho né eu penso tem que ser um texto que não é marcado pela primeira pessoa dessa forma então é algo que vocês precisam deixar claro ali para os alunos nas orientações a conclusão com algum start sobre o tema né então no final estimular o uso do humor da ironia ou da reflexão né lembram lá do texto que eu li aquela pergunta no final o covid é justo a vida é justa então essa sacada né ali no final o tema deve seguir a temática da independência afinal de contas essa é a proposta da Fli Rede e a nossa oficina a sugestão foi essa independência para crer mas precisa ficar claro para os alunos que a subjetividade deles diante do tema é o que mais nos interessa né esse texto que é único que é a partir de uma visão única daquele aluno diante de uma situação em que houve a possibilidade de independência ou não né também o tema pode ser a falta de independência né isso é uma coisa que tem que estar clara como as possibilidades são muitas para os alunos ao escolher o acontecimento do dia a dia para provocar a escrita do texto o professor pode também fazer uso de uma seleção de imagens que remetam ao tema então os alunos vão dizer ah mas eu vou escrever sobre o que então você pode criar um mural de imagens para que eles pensem e lembrem de situações se somente as leituras das crônicas dos textos não foram capazes de aguçá-los ali pode passar para a gente ver como seria a escrita pode ser estimulada a partir da vida do Pedro Américo o seu desejo de explorar tantas áreas sua curiosidade sua trajetória excepcional do interior da Paraíba para um artista reconhecido mundialmente então olha como isso pode ser um tema de uma crônica né pensar sobre isso sobre as dificuldades dessa vida dessa personalidade né que faz esse trajeto tão único e o que eu posso refletir sobre isso o que isso tem a ver com independência no sentido individual né sempre trazendo o tema para a contemporaneidade para os desafios de hoje né como é que hoje naquela época já deveria ter sido muito difícil e hoje como seria então o texto pode ser relacionado a um lugar por exemplo aquele texto que a gente leu sobre a cidade de areias em relação a capital então o espaço povoado da casa e o mundo zona rural e zona urbana tudo isso são temas que podem gerar a escrita de uma crônica então devido às inúmeras possibilidades de tipologia da crônica os alunos podem escolher escrevê-las como carta então uma carta pode ser uma crônica no sentido de você estar escrevendo sobre alguma coisa do cotidiano para alguém e vai ter todas aquelas características da crônica vai ter a linguagem informal vai ter uma sacada uma carta para si mesmo essa é uma ideia boa você escrever uma crônica que é uma carta para o seu eu do futuro para falar sobre independência sobre o que você imagina como você vai ser então também é uma possibilidade professores e professoras valorizem o uso da linguagem coloquial dos alunos pois a crônica ela possui como característica a informalidade da língua então como uma conversa entre amigos é claro que a correção ortográfica é necessária que as abreviações próprias das redes sociais os aplicativos de mensagens não são adequadas para o texto da crônica mas também não são adequadas as mesóclises as ênclises as próclises os advérbios praticamente em desuso os conectivos mais robustos não há necessidade desse tipo de linguagem no texto da crônica pode e a proposta de escrita para essa sequência pedagógica é a seguinte pedir aos alunos que elejam um fato ou evento do cotidiano que esteja relacionado a elementos de independência ou ausência dela como eu disse e a partir disso construa uma crônica a partir dos elementos estudados e seguindo o checklist criado como etapas do processo de escrita então tudo para a escrita foi trabalhado antes para que eles possam ter material repertório para a escrita desse texto ao chegar no momento da edição pedir que os alunos em dupla troquem seus textos para que o colega aponte se os sentimentos que deveriam ser provocados como o humor a ironia a reflexão o sentimentalismo estejam presentes no texto então ele conseguiu eu me emocionei com esse texto eu ri achei engraçado porque para fazer esses ajustes essa foi a proposta de escrita a culminância desse projeto pode ocorrer com uma exposição das crônicas dos alunos você pode expor no dia da exposição o professor pode criar uma ficha de autoavaliação para que os alunos avaliem o processo da escrita que tenha lá apresentação coerência com o tema sugerido características do gênero crônica presentes na produção textual pode passar outra proposta de atividade de escrita são galeria de crônicas fazer uma exposição de crônicas sorteia um tema e escreve então faz um bota no lugar vários temas infância casa romance amigos festa e sorteia e aí toda a turma tem que escrever sobre aquele tema um vídeo áudio performance então você pode selecionar as crônicas e pedir com que os alunos leiam essa crônica no vídeo que é uma coisa muito do dia a dia deles essa coisa do vídeo o correio dos cronistas que é uma atividade que vocês podem fazer trabalhando trabalhando cronistas específicos por exemplo Clarice escreveu crônicas Rubem Alves Fernando Sabino e aí eles vão os alunos vão escrever crônicas como se fossem esses autores então depois de conhecer bem as características de cada um deles eles vão escrever como se fossem eles se correspondendo entre si pode passar e para terminar eu trouxe aqui para fechar o Antônio Cândido que ele fala assim a crônica não é um gênero maior não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas dramaturgos e poetas nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista por melhor que fosse portanto parece mesmo que a crônica é um gênero menor graças a Deus seria o caso de dizer porque sendo assim ela fica perto de nós e para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida que ela serve de perto mas para a literatura por meio dos assuntos da composição aparentemente solta do ar de coisas sem necessidade que costuma assumir ela se ajusta à sensibilidade de todo dia principalmente porque ela elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural na sua despretenção humaniza e esta humanização lhe permite como compensação sorrateira recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e um certo acabamento de forma que de repente podem fazer dela uma inesperada embora discreta candidata à perfeição então gente a crônica é esse texto que não vai ganhar grandes prêmios quem ganha os grandes prêmios são os romancistas mas ela é esse texto que nos junta nos liga à vida justamente porque trata das coisas pequenas e a vida é feita de coisas pequenas a gente é que complica eu acho que acabamos sim deixa eu ver as meninas colocaram os comentários aqui a Maria Azulay disse que gostou da didática eu fico feliz foi pensada com muito carinho por toda a equipe sob a coordenação do Tiago da Lana a gente trabalhou muito para que ficasse claro ficasse bom para que vocês trabalhassem em sala de aula Johnny disse que gostei dessa percepção híbrida crônica quase ninguém aborda assim é verdade e ela é assim híbrida né e a Línea que falou sobre o tema crônica maravilhoso esses esclarecimentos que bom fico muito feliz que vocês tenham gostado espero que vocês usem essas dicas todas que a gente deu aqui na oficina que criamos enquanto equipe na sala de aula e que venham ótimas produções aí dos alunos acho que Lana quer entrar só está sem áudio não sem acho que ela vai voltar se tiverem alguma pergunta acho que ela deve ter selecionado temos algum tempinho pronto agora vai Lana eu acho está me ouvindo sim que bom Daphne quero mais uma vez parabenizar pelo seu excelente trabalho certo aqui nos comentários nossa tem muitas palminhas e muitos elogios você merecedora de cada minuto dessa live porque trouxe assim com muita maestria o que os professores vão trabalhar em sala de aula junto com os alunos na verdade para fazer o melhor da free rate da quarta free rate tem uma pergunta certo eu separei aqui para você e também vou primeiro fazer a pergunta daqui a pouco eu faço algumas considerações certo tá bom só um muito por gentileza aqui Vanusa Neves neste cenário será importante ressaltar a questão da independência no sentido individual para administrar o cenário global como excelentes notáveis pelo que eu entendi é aquilo que eu propus de pensar a independência coletiva individual no sentido de fazer a reflexão crítica como é que elas se relacionam como é que a independência individual se relaciona com a nossa coletiva pegando inclusive aquele gancho ali que a Marta Medeiros deixa que afinal de contas é uma autora que escreve a partir do seu contexto que ela diz que as pessoas estão dependentes porque fazem uma escolha então talvez fazer essa relação fazer essa provocação será que todo mundo é dependente porque não tem escolha e a partir disso trabalhar a independência individual relacionando-a com a coletiva certo espero ter nos sanado essa a dúvida esse ponto a dúvida quero lembrar a todos os participantes alguns pontos primeiro a frequência está fixada certo também estamos colocando nos comentários o link da Fli Rede onde vocês podem acessar o guia e o manual de orientações para as bibliotecas lembrando também que os professores que quiserem participar das outras oficinas é só ir lá no site da Secretaria de Estado da Educação no programa Fli Rede e clicar no Forbes que tem inscrições porque haverá outras oficinas que estão só esquentando tem muita coisa boa ainda por vir agradeço imensamente a equipe da GED a equipe da Fli Rede que está nos bastidores aqui dando suporte principalmente a Tiago que está lá nos comentários dando retorno em tempo real para os nossos professores e claro a nossa querida Daphne que nos apresentou de uma forma tão clara como é construir crônica não é verdade? Eu estou muito feliz Lana quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui todo o apoio de todo mundo principalmente da pessoa do Tiago coordenando foi ótimo montar essa oficina pensar eu pensei como professora qual é a realidade que a gente está na sala de aula quais são as dificuldades prever as situações tentei abordar isso na oficina trazer esse material para os professores espero contribuir espero que sejam ótimas as produções é verdade outra coisa Daphne a sua construção de hoje apesar que você já falou mas ficou esquecido no ouvido de algum professor no pensamento de algum professor todo o material das oficinas vai ficar à disposição certo? não hoje de imediato mas Tiago já explicou lá nos comentários a partir de amanhã já vai ser exposto à oficina de hoje gradativamente apresentação da oficina no outro dia a exposição do material é isso então vocês vão ter acesso a esse material usem sem moderação sem moderação isso é verdade vamos divulgar senhores articuladores das gerências vamos divulgar nas escolas professores olha Daphne se você olhar os comentários tem professor de canto canto da Paraíba eu não vou dizer a quantidade de professor inscrito no dia de hoje para você não ficar nervosa mas olha batemos um bom recorde viu eu acho que colocamos o Tiago no chinelo olha que ótimo espero que daqui até sexto só cresça esse número para as próximas oficinas também espero porque tem bons profissionais ainda para se apresentar não é verdade? muito e muita coisa boa muito material de qualidade para trabalhar para dar ideias porque professor é assim a gente vê uma sequência e já cria aqui umas três na cabeça do que a gente pode criar mais e planejar mais então podemos encerrar? por mim sim Lana foi ótimo de forma acolhedora mais uma vez eu agradeço a presença de todos os professores gerentes articuladores equipe Fli Rede equipe GEDP pelo momento de hoje e claro a nossa oficineira professora e oficineira Daphne muitíssimo obrigada pelo dia de hoje pela noite de hoje na verdade pela nossa aula brilhante eu adorei gente foi ótimo obrigada mesmo tchau 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 tchau